Música Jornalista Ucimídia Privada, La Vota Livre e Centro de Votação, Associação Jornalista no Conselho de Imprensa, considera discriminação. Secretaria-Geral Timor-Leste Press Union, Zezito da Silva Hateten, Decreto-Lei Nebela autoriza jornalistas Sira o Rússi Média Privada, La Vota Livre e a Eleição Parlamentar Tinané, Ramoso Discriminação, Tamba Irapartecelo, For Livre para Jornalista Sira o Rússi Instituição Estado, Ranesan RTTL no Tatoli. A organização TLPU considera ainda discriminação. Tratamento tem que ir, Ranesan. Tamba, boatida naram jornalista, junto jornalista. Só que o Estatuto da Organização, Estatuto da Instituição Pública, ainda não é diferente. Mas, ela trata jornalista, valor especial do que é ser selo. Não. Ela trata o tratamento do Estado e da Nenê, e a Nenê é mais ser, não tem que ir igual. E não é importante. Então, ela trata e da especial do que é ser selo. Não. Não, ela tolera a Nenê. Tamba, não é a posição TLPU, não é? A Nenê é, é a posição TLPU, não é? Não, ela tolera a Nenê, é a posição TLPU. Não, ela tolera a Nenê, é a posição TLPU. Não, ela tolera a Nenê, é a posição TLPU. Bom, ela tolera o tratamento do que é ser selo. Não é, problema, é. Então, não é, nada. Se, a gente não é, na fato, O presidente da Associação Jornalista Timor-Leste, Zevone Vera, considera a situação que limita a liberdade da imprensa. No assunto não sai dilemático para jornalistas que os jornalistas são os médios e privados que existem em Timor-Leste. O presidente da Associação Jornalista Timor-Leste, Zevone Vera, considera a flexibilidade que os jornalistas são os médios e privados. Então, se não você é direto, se não você é direto, se não você é direto, se for votos, se for espaço para você, se for votar, se for votar. Presidente do Conselho da Imprensa Otelio Ote explica que a discriminação, se for jornalistas, se for instituição de mídia e privados, se for serviço de comunicação do Estado. Presidente do Conselho da Imprensa Otelio. Presidente do Conselho da Imprensa Otelio. Obrigado.